Chris Pine e Tom Hardy vivem dois amigos que dividem o mesmo trabalho. São espiões da CIA. Mas existe uma coisa que amigos não podem ter em comum. Quer dizer que a amizade ficou de lado, porque guerra é guerra. Como se sabe, poligamia pode gerar conflitos. Então, vamos falar de ação. Para contar sua versão da história, Reese Witherspoon veio até o Rio de Janeiro, mas esse é um assunto para o próximo programa. Really?